Esse camarada aqui, quando eu comprei ele, era para pegar rato. Diziam que ele era o maior pegador de rato da região. Era um gato muito caro, mas que eu não me arrependeria de ter comprado ele, pois ele era especialista em pegar ratos. Como aqui em casa havia aparecido alguns ratos, então eu fui, acreditei e comprei pela internet, chegou esse dano ali em uma caixa, novinho é uma coisa mais linda do mundo, cresceu, olha o tamanho, quase o tamanho de um cabrito, está esse gato aqui. Agora, para comer ração, é ele e cace outro, mas para trabalhar, gente, o rato passa por cima do rabo dele, se for possível, se for possível, entre dentro da sua própria boca, e ele não está nem aí não, ele não se preocupa não, mas diziam na internet que essa raça de gato, que vocês podem ver, que é uma raça diferenciada. Mostra a cara dele, deixa eu mostrar a cara dele para vocês verem. Olha aí, olha, e aqui ele está achando ruim, porque ele está querendo mesmo é dormir, olha. Vocês acham que um cabra com essa qualidade aqui, olha esses preguiçando todos, olha, tem capacidade de pegar um rato, o rato pode passar por cima do rabo dele e entrar até no furico dele, se for o caso, ele não pega não. Vai, vai, pega rato, vai, 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 vai. Pega rato, rapaz, vai, 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 o rato, é o rato. Nem liga, gente, olha. Não abre nem os olhos, para não se incomodar com a claridade da luz, está vendo? Então, gente, é isso que eu digo a vocês. Quando forem comprar as coisas pela internet, tenham cuidado, porque esse gato aqui, segundo a internet, era para ser o maior pegador de rato da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Porém, o que ele pega mesmo é no sono, todo dia e toda hora.